Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Patrícia, estou aqui em mais um Pate-Papo e hoje eu vou falar sobre como encontrar a paz, né? Essa paz que tanto buscamos, né? É até comum de se ouvir dizer, ah, eu quero paz. Mas, gente, já fizemos essa pergunta pra nós mesmos? Nós estamos em paz. O que a gente tá fazendo hoje em dia? A gente tá guerreando com o outro, né? A gente está se inflamando com situações. Se o outro tem uma opinião, né? Um outro tipo de visão, de perspectiva da vida, nós já estamos confrontando. O que é isso? É uma guerra. Só que é uma guerra fria, né? Como se dizia, uma disputa não declarada, que não tem armas propriamente ditas. Mas, às vezes, até tem, né? Na violência, isso também acontece. Então, gente, é buscar isso dentro da gente, né? Essa serenidade que nós temos naturalmente, né? Que o exterior não vai atingir, que o exterior não vai provocar, né? Porque, na verdade, a paz não é a ausência só de conflitos, não é? Não é isso, né? A paz é você estar com você aqui, no seu sereno, né? Na sua tranquilidade, sabendo quem você é, confiando na vida. E as coisas exteriores vão acontecendo. Os atritos, os conflitos, as crises. Porque elas têm que acontecer, né? Na verdade, é da natureza, né? A gente está em atrito, né? Na maioria das vezes, né? O nosso corpo, ele se defende de doenças, né? Então, ele tem uma defesa ali, né? A gente, para andar, precisa de um atrito, né? Do pé, do calçado com o chão. Então, gente, existe, é normal, né? A gente não pode ter aquela coisa estática, estagnada. Nós não somos feitos para estarmos estagnados. Então, se a gente entender que se a gente buscar essa paz interna, né? Como diz, né? A música de Charlie Brown. Quem está em paz não quer guerra com ninguém, né? Então, se a gente buscar essa paz que está dentro da gente, saber quem nós somos verdadeiramente, né? Eu acredito que nós vamos começar a respeitar o outro, né? A entender as situações do outro, ter mais empatia, né? Ter mais paciência, né? Para poder entender as coisas que estão acontecendo e saber que tudo que está lá fora é para a gente aprender. São lições, né? Para nossas vidas, para a gente evoluir, para a gente progredir, né? Para a gente ser feliz, né? Que essa felicidade também, eu acredito, que esteja lado a lado com a paz, né? E, gente, não é as coisas externas que vão trazer paz, que vão trazer felicidade. Gente, são prazeres momentâneos, são coisas momentâneas. Tudo bem, nos alegram, né? Nos fazem sentir um certo prazer. Mas não é esse tipo de paz, ou esse tipo de felicidade que nós temos que buscar lá fora. É algo interno, gente, que a gente só consegue quando a gente se conhece, né? Parece que eu estou chovendo no molhado, né? Sempre falando, assim, desse autoconhecimento. Mas, gente, é a base de tudo. Se a gente não saber quem a gente é, né? Do que a gente gosta, do que a gente precisa, um olhar mais aguçado para o outro, de saber da necessidade do outro, né? Como que eu vou ter essa paz, né? Se eu nem me conheço, né? Nem sei quem eu sou e vou ser manipulado por situações exteriores, por pessoas lá fora que vão tirar a minha paz, né? Porque se eu me conheço, eu sei quem eu sou, né? Então, nada de o que falarem, né? Nenhuma situação que vir vai tirar eu do meu prumo, né? Da minha base. Eu posso até falar, poxa vida, o que eu tenho que aprender com essa situação, né? E não se abalar, se derrubar, né? Por conta disso. Então, gente, é muito simples. Ao mesmo tempo, é muito complexo, né? Porque a gente está no modo mais ansioso, né? Nos dias de hoje. A gente sabe disso, né? Tem vindo muitas coisas, né? Talvez por conta dessa aceleração que nós estamos, né? Dessa vida tão corrida, tão proativa, né? De ter que dar resultados para as pessoas. De ter que saber muito, de ser inteligente. E aí a gente acumulou tanta coisa, tanta coisa, que essa paz está tão escondidinha aqui dentro da gente. Porque a gente já... Eu acredito que são ferramentas que a vida nos atribui, né? A paz, a vontade, a criatividade. Eu acredito que já é essa nossa caixa de ferramentas. Só que a gente não consegue acessar ainda, né? Nesse momento, por conta dessas coisas que estão vindo e estão nos atingindo. Essas flechas exteriores, né? Então, é isso, gente. É o parar um momento. Se olhar, né? Faz a sua meditação. Ouve as suas músicas que elevam a sua consciência. Sabe? Fale com pessoas que têm coisas para agregar à sua vida. E mesmo aquelas que não tenham, aprenda com elas o que você não quer para a sua vida também. Tudo é necessário para a gente, né? A gente tem que começar a tentar isso. Um olhar mais de visão mesmo. Visionário com as coisas, sabe? Com as pessoas. E não no interesse de querer algo dela, né? E sim de nos conhecermos e, ao mesmo tempo, agregar a tudo isso. Agregar às pessoas, à vida, né? À nossa comunidade, à nossa família. A esse planeta, né, gente? No qual nós vivemos, que nós buscamos tanto essa paz. E vemos tantas guerras, né? A gente vê tantas divergências, né? Políticas. O que já vem lá de cima, né? Essas opiniões. Que ninguém respeita ninguém. Que é o território do outro. Porque eu que estou certo. A gente tem que parar com isso, gente. Não existe uma verdade absoluta. Existe o mundo de cada um, né? Cada um tem sua história e vai ver a vida de uma forma diferente, né? O que eu posso fazer é ter a empatia de entender o mundo do outro. E tentar entrar nesse acordo, né? Porque a paz é um acordo, né? Eu acredito que seja também isso, né? Entrar num acordo com o outro, né? O que é bom para ambos, né? O que é bom para o todo, né? Porque quando a gente fica nesse individual, né? Eu acredito que aí vai existir essa falta de paz, né? De sempre estar certo, de sempre querer, sabe? Ser o dono da verdade. E até mesmo nos nossos relacionamentos mais íntimos, né? Eu acho que é onde mais nos afronta, né? Essa falta de paz. Porque queremos estar certo o tempo todo. E não precisa, gente, né? Não precisa ter razão o tempo todo, sabe? Se você acredita naquilo, sabe? Viva a sua vida acreditando naquilo. Mas as pessoas não é obrigada a acreditar no que você acredita, né? Deixe elas acreditarem no que elas acreditam. Porque na verdade nós vamos ter as ações que trarão as consequências, né? Então cada um vai arcar com as suas consequências, né? Então se importe com a sua vida. Se importe com você. E assim, naturalmente as coisas lá fora começam a se equilibrar, né? E começam a entrar nessa... Você começa a entrar nesse entendimento que vai ter essas oscilações, né? Vai ter esses atritos, vão ter esses conflitos. Mas também que não vão te abalar, né? Que você vai estar ali sabendo o que vai passar. Porque tudo passa, né? E você vai começar a ter essa serenidade. Esse entendimento, né? Essa paz interna que ninguém vai te tirar, né? Porque é sua. E você vai ser como aquele mar, né? Como eu sempre falo, né? Que as ondas podem estar lá turbulentas, lá em cima, na superfície. Mas aqui dentro do alto mar, né? Lá na profundidade, existe a serenidade. Que está dentro de você e está dentro de mim. Tá bom, gente? Então é isso. Essa é a minha mensagem de hoje. Se vocês gostaram, deem um like. Se inscrevam. Comentem. Para que o YouTube recomende este vídeo para mais pessoas. E não se esqueçam que Deus está dentro de vocês. E vocês não estão sozinhos. Tchau. Tchau. Tchau.